É Tão Triste Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança, acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis